Oi, gente! Bom dia! Começando mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, gostoso, né, gente? Feriado. E eu vou fazer agora uma sobremesa de abacaxi. Eu já vou começar fazendo ela agora cedo pra ficar bem geladinha, né? Pra comer depois do almoço. A minha mãe que quer que eu faça essa sobremesa, a minha irmã e a minha mãe, eles amam coisa que vai abacaxi. Então, eu vou compartilhar com vocês essa receitinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês também o nosso almoço. Hoje a minha mãe vai fazer um almocinho bem gostoso. É que a minha tia e o meu tio vão vir almoçar aqui com a gente. Eu já mostrei eles pra vocês aqui. Esse tio meu é o irmão da minha mãe. Então, eu vou compartilhando com vocês o meu dia conforme vai dando, tá? Então, ó, vamos lá. Bora pro vídeo. Então, olha só, gente, tá aqui meu abacaxi. É um abacaxi grande. Eu vou cortar ele agora, tudo assim, em quadradinhos, tá? Quadradinho pequeno, porque a gente vai cozinhar o abacaxi, tá? Gente, já coloquei o abacaxi aqui pra cozinhar. Não precisa colocar muita água, porque a gente não vai usar água do abacaxi pra molhar alguma coisa, nada disso. E eu coloquei também meia xícara de açúcar, já é o suficiente. E eu vou deixar ele ficar bem cozidinho. Vou deixar aqui uns 15 minutos, porque eu gosto do abacaxi bem molinho. Gente, o abacaxi já cozinhou. Ó, aqui tá a bolacha de champanhe, que a gente vai fazer tipo um pavê, né? Ó, aqui tá o doce de leite. A mãe tá colocando o doce de leite aqui, ó. É doce de leite caseiro. Meu pai ganhou esse vidro de doce de leite. Ó, a mãe colocou. Aqui já tá... Colocou tudo já o doce de leite. E eu vou misturar com duas caixinhas de creme de leite. Daí a gente vai fazer a nossa camada. Mas eu já vou mostrar pra vocês, vocês já vão entendendo como que é. Então, ó, gente, foi um vidro de doce de leite e duas caixinhas de creme de leite. Agora a mãe vai misturar bem. Olha, gente, o creme já ficou pronto. Olha que delícia que ficou. Ele tá assim com essas pelotinhas que você tá vendo, é do doce de leite, porque ele tá muito consistente. Mas, ó, gostoso, né? Então eu vou colocar uma camadinha desse creme aqui na travessa. Foi, né? Uma camada do creme, a bolacha champanhe. Agora a gente vem colocando um pouquinho do abacaxi. Deixa eu pegar uma colher aqui. Vamos colocando aqui. Não precisa molhar a bolacha champanhe, porque ela é tão molinha, né? Se a gente molhar, ela desmancha. E o abacaxi, ele solta água, né? A minha irmã tá aqui do meu lado, gente, ela tá dando risada de mim. Eu não vou filmar ela, porque ela vai ficar brava, porque ela tá de pijama. Ó, tá bom já. Aí vem colocando, dei mais uma camada de creme e vai fazendo assim até finalizar tudo. Prontinho. Agora, pra finalizar, gente, eu vou colocar um pouquinho de coco, só pra tampar, ó. Que tá meio feinho assim, né? Vai colocar um pouquinho de coco e tampa. Mais pouquinho. Vai decorar. É, só pra fazer a decoração assim. Gente, esse daqui fica, é... Fica, não, bem geladinho. É uma delícia. Aí, ó. Prontinho. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu look do dia. Olha que bonitinho, gente. Esse vestidinho, esse vestidinho, se eu contar pra vocês, eu tenho ele há anos. E foi a Ângela que fez. Acho que foi um dos primeiros vestidinhos que ela fez pra mim. E olha que bonitinho que ele é. Ó, bem fresquinho. Ele é de malha fria, ó. Que é de manguinha. Bonitinho, né? Bem gostosinho de usar. Ainda mais que vai fazer um calor aqui. Gostoso de ficar com isso. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês que delícia que vai sair, ó. Porquinho assado. Porco caipira. E minha mãe temperou bem simplesinho mesmo. Com limão, alho, pimenta, sal, né? Aí ela colocou pra assar. Ela colocou, era seis horas da manhã. E vai ficar uma delícia, né, gente? Olha aquele corinho lá, depois crocantinho, né? Tudo de bom. Aí eu venho mostrar pra vocês tudinho o nosso almoço. Deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. A minha mãe, gente, deixou a carne de um dia pro outro no tempero, tá? Pra ficar bem gostoso. Minha mãe tá aqui de vestidinho, toda bonita. Lavou o cabelo. Bom dia. O que, Fer? Não vai me mostrar. Ai, é meu irmão falando que não é pra mim mostrar ela, gente. Mostrar ela, Fer, né? É, eu vou mostrar. Mas ela não quer, mãe. Ela tá de pijama. Eu tomou a boi. Você passou coisa no teu cabelo, mãe? Eu não sei. Como que é o nome mesmo? Gelatina. Ah, é, a gelatina. Ai, fica tão bonito. Deixa eu mostrar agora pra vocês o nosso dia aqui. Olha como que tá. Tá bem gostoso, mas tá com bastante vento hoje. Mas tá bom. Bem fresquinho. Agora, a minha mãe vai fazer uma farofinha. Aqui, ela tá fritando a linguiça, ó. Um gomo de linguiça. Aqui, ela tá cozinhando batata, que ela vai fazer maionese. Então, você vai deixar esse aí agora bem fritinho, né, mãe? Já fritei na água do bacon, eu fritei o bacon. Ah, você já fritou o bacon também? Já, aqui, ó. A mãe vai mostrar pra vocês o bacon que ela fritou? Ó, bacon fritinho também vai ter na farofa. Ó, gente, Júlio tá aqui. Ele tá assistindo o meu vídeo, ó. Ele assiste todos os meus vídeos. Né, amor? Gente, agora a gente tá aqui preparando a nossa janela. Ó, é o primeiro dia com a minha irmã. Vocês já devem ter assistido. Linguiça bem fritinha já. Agora, a mãe vem colocando cebola. Agora, a mãe colocou cenoura raladinha. E ela vai deixando isso aí dando uma murchadinha. Agora, uvas passa. Gente, vocês sabem que aqui em casa nós amamos uvas passa, né? Mas foi tão engraçado que eu tava vendo lá no Instagram, gente. É as pessoas fazendo uma enquete. Quem gosta de uvas passa? É muita gente que não gosta. Ganhou disparados falando que ninguém gosta de uvas passa. A sensação aqui em casa. É mesmo, aqui em casa nós amamos. Acha ela delícia. Só o Léo que é meio... Ah, é. O Léo e a Rafa não gostam muito mesmo. Não gostam nada, né, mãe? Eles vão tirando tudo do prato. Eles gostam de comer sozinha. Não gostam de comer no meio da comida. É. Pegar com pacotinho e comer, ficou alto. Mas assim, no meio das coisas não gostam não. E eu amo. Eu acho que é uma combinação perfeita. Agora, a minha mãe colocou aqui, ó, duas colheradas bem generosas de margarina. Pra nossa farofa ficar bem molhadinha. E também dá um gosto, gente, bem diferencial. Com gostinho de margarina, é muito bom. Ela vai ficar bem molhadinha. Ah, e a mãe já voltou também com o bacon aqui. Agora a mãe vem com a farinha. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é a farinha. Ah, é farinha de mandioca, ó. Tá bem gostosa essa farinha. Marca deusa. Você vai colocar cebolinha também, mãe? Não, mas eu coloco depois. Ah, você vai colocar cebolinha fresca, né? E olha, gente, que farofinha gostosa. Ah, e a mãe também vai colocar mais umas coisinhas aí. Nozes, né, mãe? É, que eu coloco por último, né? É, coloco por último. E daí eu vou ver o sal também. Ah, é. Sal também. Hum, que delícia. Esse daí não precisa nem de carne, né, mãe? Só com arrozinho branco. Ah, gente. Muito bom. Agora ela deixa eu filmar ela. Olha que lindona que ela tá. Gente, dá uma voltinha. Uh! Tá linda. Colocou aqui as nozes, colocou também damasco. Aí vai colocar essa amêndoas aqui, que ela deu uma tostadinha. Ô mãe, você não vai colocar a cebolinha já? Ah, então coloca aqui pra mim, mostrando já. Dando favor. Você vai misturar, mãe? Eu vou pôr mais um pouquinho de cebolinha, né? Tão gostoso a cebolinha fresquinha. O Léo não gosta, né, Nath? É, apesar que tá gostando pra cebolinha agora, mãe? Não anda reclamando mais de eu colocar na comida. Ah, tem que aprender a gostar, né? E ficou pronta. Ficou uma delícia. Vai colocar agora numa travessinha bonita, mãe? Uhum. Ó, e ficou pronta, gente. Dá pra vocês fazerem aí, né, caso de vocês, agora final de ano, ó. Delícia. Meu tio chegou e minha tia. E a gente ganhou presente. Olha aqui meu presente. Olha o meu. A Fer também ganhou presente. Ai, mãe, que lindo. Um jogo de lençol. Ai, um jogo de lençol. Que lindo. Vamos ver da Fer. Ai, uma toalha. Ai, uma toalha. Que linda, Fer. A sua cara. Ô mãe, abre o meu agora aqui pra mim, filmando. Ai, Angelinha. Agora é o meu. Ai, que linda a minha toalha também. Mãe, olha a minha, que linda. Que azul mais linda. Olha, linda. Muito, muito, muito. Amei. Ai, a minha tia é muito bozinha, muito querida. Ai, vocês também. É muito querida. Amor de vocês. Eu também. E as lindas. Ai, adoro elas. O almoço tá pronto. Maionese. Ó, a faroquinha. Costela assada. Ó, o porquinho, gente. Que delícia. E aqui tem... Arrozinho branco. Hum, que gostoso. Eu quero só uns pedacinhos aí, tá bom. Bom demais, né? Vamos enxergar, né? Ah, Fábio, vamos almoçar. Olha, que delícia. Olha o corinho do porco. Tá vendo? O barulhinho tá crocante. Olha o corinho. O barulhinho caiu a mesa, né? Até que ela não... Nossa, que delícia. Que delícia que tá comendo a minha mãe? Com um milho aí. Essa farofa, então? Mãe, essa farofa tá muito gostosa. Tá bom, filha? Hã? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Muito bom. Hum, hum. 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 Sabe o que eu falei pra vocês que ela tava fazendo gelatina? Então, ó, gelatina colorida, daí vai picando os quadradinhos, colocando aqui, daí vai colocar pêssego picadinho, creme de leite e leite condensado. Aí mistura tudo aqui e fica uma delícia. Bem refrescante. E bem facinho de fazer. Fica bonita, né, mãe? Olha que lindo, hein? Fica bonita, né, mãe? Fica bonita, né, mãe? Gente, ficou uma delícia a nossa sobremesa de abacaxi, pavê, né? Muito bom. Muito bom. Não fique enjoativo. Tem que fazer do jeitinho que eu falei, colocando duas caixinhas de creme de peixe, porque daí ele deixa a sobremesa bem leve. Bora experimentar a gelatina. Tem que cortar mais quadradinho, assim, ó. Bonitinho a cor. Aham. Ah, é uma delícia também. Ô, mãe, você colocou meia caixinha só de leite condensado, né? É. É, ela não colocou. Não coloquei. Hum. Uma delícia. Ô, mãe, essa gelatina faz eu lembrar da vó Joana, quando era... Aham. Faz lembrar da infância. Ela gostava muito de fazer, ela gostava do cérebro também. Ai, que delícia essa daqui também. Aí, deixava ela endurecer. Você vai lá com a tua mãezinha. Você é muito terrível ficar aqui dentro. Ele quer morder meu carregador. Né, Claudinho? Hum. E mais um dia que chegou ao fim, já é quase 11 horas da noite. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o óleo, aquele óleo de girassol que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, e vou passar no meu cabelo. E vou dormir com o óleo no cabelo. Aí, amanhã cedo, eu lavo. É muito bom fazer isso, gente. Pelo menos uma vez na semana. Não precisa passar na raiz, não, tá? Só no comprimento mesmo. É bom, né? Que daí ele fica bem macio, o cabelo bem hidratado. Gente, ó, já passei, ó. Passei bastante, tá vendo? Até parece que tá molhado, né? Aí, massageei bastante. Aí, agora eu vou enrolar o meu cabelo. Da minha unha cedo, eu lavo. Nossa, é muito bom, gente, fazer isso. Mas tem que fazer com óleo próprio pra cabelo, tá bom? Eu aprendi que óleo de coco... Opa, tá caindo a câmera. Eu aprendi que óleo de coco não se passa no cabelo, né? Aí. Gente, então eu já vou finalizar meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia hoje. Tava muito bom o nosso dia, graças a Deus. Um dia abençoado, nossa. Maravilhoso. E é isso, tá bom, gente? E aí, sobremesa também, que delícia. Façam aí, né? Dá pra vocês fazerem aí pro final de ano, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E muito facinho, né? A comida da minha mãe, aquela farofa, nossa, tava perfeita. E agora eu vou tomar banho, gente. E amanhã daí, como eu falei pra vocês, daí eu lavo o cabelo normalmente e ajuda muito, gente. Melhora bastante o cabelo. Principalmente quem tá com o cabelo assim, ressecado, faz isso, gente. Faz esse processo de umectação. Nesse óleo de girassol, eu paguei R$ 34,90. Não é muito barato, né? Mas vale a pena, porque dura bastante. Porque a gente faz umectação no cabelo uma vez na semana só. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente. Eu tô com bastante comentário aqui pra me responder. É que não deu tempo. Porque daí também eu tô aqui com a minha irmã, né? Aproveitar que ela tá aqui, né, gente? Demora tanto pra vir. Mas eu tô de olho lá, tá? Tem bastante beijinhos pra me mandar. Mas nos próximos vídeos, eu acredito que eu vou conseguir, tá bom? Eu acho que no que vai vir ainda não. Mas no outro, eu já vou conseguir, tá bom, gente? Já vou conseguir colocando tudo em ordem, tá bom? Mas é isso. Muito obrigada por vocês sempre estar aqui. Deus abençoe muito vocês pelo carinho, gente. É muita mensagem linda que eu leio aqui. Nossa, é muito gostoso de ler cada mensagem de vocês. De dar coraçãozinho na mensagem de vocês. Vocês são umas queridas. Deus abençoe muito, 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 tá? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau!